E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sinceramente seja tudo muito bem. Bora passear aqui no centro? Lembra que eu tava conversando com vocês? O último vídeo foi aqui no centro, friozão. Então, tenho que aproveitar e mostrar enquanto tá, assim, sem chover pra vocês. Então, bora passear, vamos ver como é que estão os termômetros aqui na frente da igreja, pra gente ver como é que tá agora. Vamos lá, bora pro vídeo. Olha só, adoro ver as pessoas vestidas de inverno, no outono, porque tá frio, padadeu. Então, é normal as pessoas estarem se protegendo, né? A gente aproveita e mostra pra vocês esse outono lindo que nós estamos. Esse vídeo tá sendo gravado em maio de 2022. Friozão de outono. E a gente vai tá aqui pra conferir pra vocês. Ó, como tá a pracinha cheia de árvores de outono. Muita gente fazendo foto. Eu quero pegar o termômetro ali mais próximo da rocoberta. Olha como tá a iluminação do pergolado aqui, ó. Olha como fica bonito com as folhas no chão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Tá cheio o vento atrás, ó. E também cai daqui de cima. Tá vendo? Se tivesse sequinho, porque tá tudo molhado, ó. Choveu esses dias, tá chove e para. Hoje também tá pra vir chuva mais tarde. Olha que linda a iluminação, como fica. Chove e para, chove e para. O pessoal ali tá tentando tirar o excesso, ó. Pra não ficar muito... Senão, cada vez vai ficando mais difícil que eu tirar. E eu vou mostrar o termômetro aqui. Ao lado da... Da rua coberta. Olha só como está lá. Seis graus. Tá vendo? Seis graus. Vamos ver a sensação térmica que tá. As mãos estão super geladas. Segurando o bastão. O estabilizador que eu uso. Tá gelada. Chega a estar vermelha, engelilhada. Mas é isso mesmo. O que importa é mostrar pra vocês como a gente tá. A rua coberta. Vou mostrar ali como tá o termômetro em frente à igreja. Dá esse visual aqui pra vocês. Passar aqui rapidinho. Esse horário, o centro ainda tá abrindo até as 10. São 9 e pouquinho. 15 pras 10, na verdade. Então, daqui a pouco, tudo vai estar disponível. Nossa, que vento. Tudo vai estar disponível pra os turistas que estiverem aqui no centro. Mas é um horário delicioso. Porque apesar de ter alguns circulando, alguns turistas, bem menos, né? Ali tá 5 graus, ó. No termômetro. Eu vou virar pro lado de cá, que o pessoal tá fazendo fotos. Ó. Deixa eu mostrar ali rapidinho. Pra aprender a fazer fotos. 5 graus, gente. Fumacinha tá aqui. Ponto de saída dele é aqui. Em frente à igreja de São Pedro. Olha só. O relógio tá errado. Tá marcando 4, 5. Na verdade, são 15 pras 10. Olha aí. Ó o pessoal aqui fazendo fotos. A igreja. Gente, como tá assim com o céu azul entre nuvens, fica mais frio ainda. A sensação. Ó. Dessa viradinha aqui. Pra vocês verem o movimento. Confesso a vocês. Que. A máscara ajuda também. Eu não tô com máscara agora. Pra o áudio ficar melhor. Mas a máscara ajuda muito no conforto. Tá. E me curtiu dessa viradinha aqui com o massinho. Com as árvores de outono. Fica muito legal, né? A praça. Marjano e Colete. Aqui está tão linda. Ai, o pessoal tá fazendo fotos. Deixa eu tentar ver ali. Eles estão me levantando as folhas pra fazer fotos. Não sei se eu vou chegar a tempo de ver. O pessoal joga as folhas pra cima. E tenta fazer as fotos com as folhas caindo. Nossa, fica muito legal. É ali, ó. Vocês veem. Ah, acho que já não vou fazer mais, não. Ah? É ali, ó. Eles estão juntando. Mais do que ela. Aqui, ó. O que é? O que é? O que é? Que legal As pessoas fazendo as fotos com as folhinhas Olha só a fonte A fonte Tá uma tranquilidade, gente Tá um friozinho Muita gente A pessoa fez um buquezinho aqui Pra fazer fotos Botou uma hortênciazinha Que eu acho que é artificial E umas folhinhas de outono Oi, tudo bom? Os seguidores, a gente vai achando O caminho, que delícia Olha só que lindo pra fazer fotos Aqui é o centro de formações turísticas O banheiro, a árvore E o jardim da praça Fica lindo fazer fotos Fica bem lindo O fumacinho passando ali Coisa fofa A gente vai encontrando o pessoal já falando Olha só que linda É, friozão Jesus Ó, Avenida das Hortências O fumacinho tá virando ali E a gente vai voltar pra cá Pra onde tá o nosso carro Voltando e mostrando Uma dica que eu dou pra vocês A galera que compra as roupas térmicas Conjuntos de blusa e calça Nessa época que tá fazendo frio É vocês vestirem ela à noite Vocês estão no lugar Vestem a roupa à noite Dormem com a roupa Porque no outro dia Seu corpo vai estar bem quentinho com ela Você bota por cima a sua roupa Vai passear Não toma banho de manhã não Porque vocês conseguem manter A temperatura do corpo Pra facilitar durante o dia É assim que a gente faz Olha só ali o termômetro Vamos olhar de novo Quanto é que tá esse danado Ó, tá quatro boreus aqui, ó Vou mostrar aqui Ó, tá Friozinho, Jesus Friozinho Ó, aqueles telefones vêm ainda Vocês viajam por aqui Ó, o bossu também tá passando Ali na frente, ó Que legal, né Gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Eu tô toda descabelada Que o vento tá batendo aqui forte E tá super frio Então espero que vocês tenham curtido Já deixa o like Se inscreve no nosso canal Que a gente tá aqui Mostrando um pouquinho Nossa regaúcha Friozão Tá uma delícia Espero de coração Que quem estiver vindo pra cá Esse período Que passeiem Sejam muito felizes E a gente vai estar aqui Mostrando tudo pra vocês Um grande beijo Fiquem com Deus E até mais Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau